É, pessoal, Bolsonaro levou duas chicotadas no lombo agora à noite. A primeira, todo mundo tá sabendo, é a instalação da CPI da pandemia. Mas a bomba, bomba mesmo, é isso aqui, ó. Sarah Winter, ex-militante radical de Bolsonaro, procurou a PGR e o STF para fazer acordo de delação premiada sobre os financiamentos e protestos antidemocráticos. Ela quer também ir embora do Brasil se fizer a delação. Então, meu amigo, isso aqui, por essa aqui, o Bolsonaro não esperava. Isso aqui é muito pesado pro Bolsonaro, porque se vazar a maneira como que essa rede de podridão do bolsonarismo, do WhatsApp e tal, como é que isso funciona, como é que isso é, quem financia isso, se isso ruir, acabou o Bolsonaro. E, por fim, só pra encerrar esse vídeo, quando você fala em milícia, miliciano, Rio de Janeiro, quem que tá sempre envolvido? Quem que tá sempre no meio? Quem que emprega miliciano no gabinete, emprega a mãe de miliciano, com decora miliciano na Assembleia, com a maior honraria do Rio de Janeiro? Quem? É ele, Flavinho, e já saiu o vídeo aqui agora dele pedindo votos pro pai do Jairinho, que a Folha já trouxe essa notícia aqui de que é suspeito também de envolvimento com a milícia e tal. Mas isso eu acho que todo mundo já esperava, né? Isso não surpreende ninguém, né? Gente, tô aqui com o meu candidato a senador, Flávio Bolsonaro, 177. Pessoal de Itago aí, vamos junto. Vamos junto com o Flávio Bolsonaro, 177. Olha só, esse aqui é um cara que tá comigo há bastante tempo aqui na Assembleia Legislativa, é um deputado exemplar, que trabalha, que cumpre o compromisso. Candidato à reeleição, 77123. E eu sou candidato ao Senado, aluno número 177. E você que vota em Jair Bolsonaro pra presidente, tem escolha também um time aliado com ele. E eu digo aqui o Jário pra vocês em Itaguaí, tá bom? Tamo junto. Tamo junto.